É que nem cuscuz, velho! Vai, Yorgo! É, Antônio! Eu tô com duas, eu me ferrei! Não, vai rodar! Vai, Yorgo, menino! Calma! Quem vai comer balinha suja é eu, não é a senhora? Não, velho! Sou eu! Vai, meu irmão! Demora em dia, meu irmão! Ah, não, velho! É que eu me lhe dou! Pula! Tá comprado isso! Isso é possível, Camila! Bote devagarzinho que ele é porra! Ei, ei, bote! Eu não quero mais brincar! Eu não quero mais brincar! Meu Deus! Vai, mais de uma! Com pintas vermelhas! Essa aqui, algumas da... Desculpa! Vai, come logo, meu Deus!